Olha, quando a gente lava a mão, lava a mão, coloca a mão em cima da saboneteira Já prestou atenção que quando tu volta no outro dia O danado tá todo trincadinho, todo rachadinho Todo ressecado O rico toma banho a 100 metros de distância A 100 metros tem que tá perto A 1 quilômetro de distância E o cheiro vem, aquele cheiro agradável, tu vai sentir aquele perfume Ô rapaz, que perfume gostoso, que cheiro bom é Gente, diga que o sabonete é de pobre Porque ele acaba muito rápido Muito rapidinho E aí, a pessoa que tu cai no chão E aí, sai batutando pelo chão Cadê, 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 não consegue nem enxergar O último pedacinho imedinho do sabonete E o pior, é quando tem mais gente em casa Que vai usar o mesmo sabonete Que se quebrou já, em 2, 3, 4 pedaços E quando tu vai tomar banho Por último Que tu fica catando Aí tá aqueles pedaços de sabonete Tudo dentro da água, né Que se deixa dentro do meu sabonete Parece que o sabonete tem que nadar Aí fica tudo dentro da água Aquele monte de... Porque já tem a diferença da saboneteira, né Daquele negocinho que põe um sabonete Porque correr de rico é diferente, né De quem tem mais dinheiro É um sabonete, às vezes é sabonete líquido Vendo aqueles potes importados De vrido E nós não Nós porque eu entendo muito bem De ter pouco dinheiro Quando tu pega Muitas vezes na minha vida Quando eu era lá na minha infância Hoje em dia o sabonete que eu uso é de rico Pra dizer que é de rico Que é da minha infância No tempo da minha bisa Lá da minha avó Era sabão em massa Aquela barra de sabão Aquelas barras de sabão assim, sabe A gente usava pra lavar o cabelo Pra tomar banho E achava uma beleza Tudo maravilhoso E hoje a gente reclama Do pedacinho de sabonete Que acha lá Na saboneteira Nadando Mergulhando Dentro da água Aí tu fica gritando Quem foi que viu Pegar o sabonete aqui Ninguém fala Menino Tu viu o sabonete Oh maninha Não hein Tá caindo pelo chão Cadê o sabonete Que eu não tô achando Cadê o sabonete Aí o outro vem de lá pra cá Acabou o sabonete Aí tu fica desesperada E agora eu vou ficar Você tomar banho Eu vou tomar banho de que Menino Vou tomar banho de que Menino Vou tomar banho de água pura Acabou o sabonete Você acabou o sabonete